Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem está vendo esse vídeo, Theo Lima, canal Brasca, fora da Matrix, 27 de novembro, 8h30 da manhã, em Caldas da Rainha, em Portugal. Aqui nós estamos no Parque Dom Carlos, uma área verde, e no sábado, último sábado, eu fui surpreendido por uma mensagem, por uma mensagem no Facebook, no Messenger, de uma pessoa do Brasil que está morando na Noruega, a Joely Alves. Que era uma pessoa muito próxima de mim, até junho do ano passado, e em dezembro se casou com um chinês, foi morar na Noruega, e está muito feliz, né, então, que maravilha, parabéns. Então, no sábado, ela se comunicou comigo, e parabenizou pelo canal, muito obrigado. E eu sugeri a ela que ela grave um vídeo, faça uma selfie, e mande para mim, dizendo, ó, uma curitibana em Oslo, na Noruega, estou aqui na Noruega e tal, outra cultura, estou acompanhando seu canal. Mas sim, eu sugeri para ela, espero que ela faça isso, né, vem enriquecer o canal, né, todas as dificuldades e desafios que uma pessoa, um brasileiro, brasileira, enfrenta morando em outro país, seja ele Portugal ou Noruega. É bem interessante, é muito bom, mas tem o seu preço, mas realmente é bom. Ok, muito obrigado a todos pela participação, por favor, se inscreva no meu canal, para o Azucar Fala da Matos, dê um clique para, um like. Obrigado.